Fala galera, sabadão hoje, hoje tem a inauguração lá na Ironberg a tarde, acho que do meio dia às 3, mas como eu já fui ontem, hoje eu não vou novamente durante a inauguração, mas eu consegui reservar dois horários para treinar, então agora são quase 8 horas, vou treinar das 8 às 10, hoje é leg day, então minha ideia aqui, minha proposta é gravar para você os exercícios, as máquinas que eu vou utilizar, eu vou sair um pouco do meu escopo de treino, porque eu treino com coisas mais simples, então mais barra, peso, não tanto máquina, mas só leg press, mas lá como tem uma grande variedade de máquinas, eu vou testar para ver como que é a ativação, como que é o conforto, se permite colocar mais cargas ou menos cargas do que eu estou acostumado, então eu vou testar isso tudo junto com você, tentando gravar o máximo dos exercícios, o máximo do meu treino, para você conhecer um pouco da Ironberg por dentro na prática. Então aqui temos o agachamento, ele é bem confortável, você coloca no ombro, então você consegue colocar bastante carga ali e fica bem confortável, a posição dos braços também permite que você consiga agachar mantendo uma boa estabilidade, consegui colocar uma carga legal, eu tenho um problema de condromalácea, que ainda estou tratando, então acaba que me possibilita muito de agachar pesado, agachar fundo, mas a gente faz o que pode, então deu para brincar, aí eu fiz algumas séries aí, mas como eu queria testar outras máquinas de agachamento, então eu movi o peso para outra máquina, só para conseguir ver como que ia funcionar, como que ia rolar, e foi bem bacana, olha só, essa máquina, por exemplo, ela já tem uma inclinação diferente, então ela, assim, ativa basicamente os mesmos músculos, eu senti que vai muito do conforto, esse daí eu consegui agachar um pouco mais fundo, eu consegui quebrar a paralela um pouco mais fácil do que na outra, mas basicamente assim, eu acho que é mais questão de preferência mesmo, e dá para estabilizar bem, então, diferente do agachamento livre, né, que seu corpo estabiliza essas máquinas, você permite colocar um pouco mais de carga, e não depender tanto do seu corpo, ou seja, aprovadas, muito, muito massa mesmo. Temos aí o leg press, né, então eu consegui também gravar um pouco no leg, foi um teste bem bacana, coloquei 410 quilos, foi minha PR, na verdade, e assim, o que eu percebi é, essa não mudou muito do que eu já fazia, o que eu gostei mais é que quando você faz esse lockout, quando você tira o peso da, quando você tira essa estrutura, né, de onde está segurando, você não precisa fazer tanta força, quanto na máquina que eu já estava acostumado, então, isso facilitou bastante, por quê? Porque na máquina onde eu faço, eu preciso fazer uma força danada, só para tirar o peso para começar a fazer as primeiras repetições, aqui não, aqui eu consigo fazer menos força, e aí o peso já fica solto, né, vê aquele pesão assim, só que a perna aguenta, a perna é forte para caramba, então compensou bastante seguir aí esse leg press, fazer esse exercício. Parece que treinar com esse pessoal aqui, olhando esses quadros aqui, dá uma motivação extra mais, leg press aí, com mais de 400 quilos, meu recorde, com o outro, mas está sendo muito proveitoso. E aí também temos a máquina de panturrilha, muito, muito massa, eu costumava fazer esse exercício no Smith, né, o Hack Smith, que tem lá na academia, só que aí também é um pouco desconfortável, porque eu preciso colocar a posição de agachamento, né, e eu tiro com o ombro, basicamente igual aí, só que eu consigo colocar bem mais peso nesse, é bem mais confortável, tanto que eu fiz com 200 quilos. Aqui ele ativa mais o gastroquineme, no caso, esse daí já ativa mais o sóleo, que é aquele que fica mais profundamente dentro da panturrilha, e ele dá o volume, né, o gastroquineme é o que, essas, o formato, essas bolinhas de fora, né, da perna, dele, da panturrilha, o sóleo fica mais profundamente, ele ativa quando você está na posição sentado, igual nesse exercício. Então eu fiz nessa máquina, tranquilinho, máquina normal de academia, a gente tem na Smartfish também, eu fiz com 40 quilos, mas analisando até a questão dessa máquina, é padrão, tal, já está acostumada, mas ela foi bem confortável, e aí temos a máquina de um pé, que permitiu colocar bastante carga, e eu senti que a intensidade mais alta ajudou muito. Fala, galera, terminei aqui o leg day, tô mortaço, nossa senhora, eu gostei muito do, achei até mais legal a questão dos equipamentos pra perna, porque, assim, pra peito você não precisa de muita coisa, né, costas também não tem muita invenção, né, peito você faz supino, você faz crucifixo, flexão, inclina o banco e faz supino inclinado, supino declinado, vai no crossover, tal, beleza. Costa é a mesma coisa, remada e puxada e tem suas variações, agora a perna, eu senti que os equipamentos mais avançados, eles realmente dão uma facilidade maior, eles permitem que você coloque mais carga, e também, como já tá pronto, você gasta menos energia tendo que montar, ainda não chegou equipamento de elevação pélvica, né, o cara falou que vai chegar, então imagina, você vai fazer na academia, assim, você tem que colocar algum step, alguma coisa, então você coloca a barra, aí você enche de peso, mó trampo, você fica, gasta aí uma hora só pra fazer elevação pélvica, entre montar e tirar, né, agora não, agora vai ter um equipamento lá, você só coloca os pesos, você já entra nele, entendeu, vai ficar muito mais fácil, eu fiz também panturrilha, e panturrilha de pé ali, onde eu faço não tem, a Smart Fit lá também, onde eu fazia antigamente, também não tinha, então, os de perna eu senti que ajudou bastante, tem variações de leg press, variações de agachamento, variações de abdutora, de adutora, então, assim, curti bastante, deixou o treino de perna mais pesado de fato, porque é menos esforço pra montar e mais facilidade pra você só entrar e fazer o exercício, assim, então, tô com a perna morrida, acabei fazendo só de peso livre mesmo, né, acabei fazendo o stiff, né, então eu fiz duas variações de agachamento, fiz leg press, aquele que você fica inclinado, esqueci agora qual que é o ângulo dele, né, que tem o 180, né, que é retão, e tem o outro que é inclinado, eu fiz o inclinado, que aí foi onde eu coloquei mais carga, onde eu acabei ficando mais morto mesmo, fiz a extensora também, eu fiz duas variações de extensora, eu fiz uma mais completa e uma mais curta com mais carga, que é ativa também em porção diferente do quadríceps, fiz stiff, flexora, né, deitado, também, e aí a questão da panturrilha, eu acabei fazendo panturrilha de pé, porque panturrilha de pé ativa mais o castroquinemos, e fiz a panturrilha sentado, que acaba ativando mais o sóleo, então, assim, foi um treinão completo, acabei não dando muita ênfase pra glúteo, a sumo, né, então, depois eu compensar, quando chega a elevação pélvica, eu faço elevação pélvica e tal, e tem mais equipamentos de glúteo também, que eu acabei não fazendo, que eu já tava esgotado, né, mas tem também aqueles que as mulheres costumam fazer com peso livre, de lá tem a máquina, então, você só entra e você só empurra a perna, entendeu, você dá aquele, como que é o nome, é tipo um chute pra trás, né, esqueci o nome agora, e também tem a máquina pra isso, então, assim, pra perna, eu achei que facilitou bastante, bastante mesmo, e eu tenho certeza aí que eu consegui evoluir bastante nas cargas, nessas semanas de treino, beleza, agora é descansar, é, recuperar, domingo não tá abrindo academia por conta do decreto, mas, segunda-feira a gente, a gente tá de volta aí pra iniciar a semana, beleza, valeu, bons treinos, bom descanso, e até o próximo vídeo.